Oi Oi Eu tô ouvindo Espera aí Oi Maria, eu sabia que tinha o velho Vem cá, vem cá É nem o botão Precisa apertar mais não Ah, mais não? Não, papai entra Só fazer assim que a porta abre Ah, que a porta ela abre, né? Não Você não vai deixar eu levar isso aí Não, Murilo Eu te dou essa aqui, ó Eu dou esse pra você Não O meu tá dovinho Esse aqui também tá novinho Eu gosto disso mesmo O dia que você for lá na minha casa brincar Eu vou dar um carrinho pra você Você gosta de carrinho? Gosta O dia que você for na minha casa Eu vou te dar um carrinho Manda um beijo pra vovó Delva aqui Olha lá, ó Viva Viva? Viva 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 Tchau, vovó. Tchau, vovó. Fala. Tchau, vovó. Vem, meu filho. Vamos lá tomar um colher. Vamos, senão vai fechar. Escolinha do Muril. Olha lá o Muril correndo, cara. Escolinha do Murilo. Uma fotinha do Murilo no quadro. Por quê? Aqui a fotinha do Murilo. Aí, vovó, a fotinha do Murilo. Vamos lá. Vamos lá. Dá tchau, vovó Delva. Fala tchau, vovó Delva. Fala tchau. Aperta. Tá, já apertei. Agora fala tchau, vovó Delva. Tchau, vovó Delva. Tchau, tchau. Tchau, vovó. Tchau, vovó. Tchau, vovó. Escolinha do Murilo. Tchau, vovó. 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 Tchau, vovó.